Ai daquele que cair na mão do Deus vivo, se Deus não poupou o seu próprio filho, ele vai poupar tu, tu é a rainha da colcada preta meu irmão, tu é a última bolacha do pacote, Deus não poupou o seu filho, vai poupar você meu irmão, pelo amor de Deus, prega firme com Jesus, larga esse pecado do inferno, pelo amor de Deus meu irmão, foi na hora a morte de passar uma rasteira e tu acordar diante do trono com a cara lisa, dizendo ai meu Deus, eu não sabia que era verdade, aquilo que escreve barulhento pregava, eu disse para uma pessoa hoje, você está no lugar certo, mas na posição errada, você que está ouvindo essa mensagem, você está no lugar certo, mas talvez você esteja na posição errada, e a posição que Deus quer que você esteja, não é essa que você está, não é viver num evangelho mentiroso, não é viver numa vida religiosa, Deus quer você de verdade meu irmão, porque o diabo quer tragar, a morte quer te levar, e ainda aquele, que partir para a eternidade despreparado, duro será para ti, partir sem Jesus,